falando, estão falando porque é aí que acontece é igual o futebol, todo mundo acha que pode meter o bedelho, e a dona Cláudia nesse momento tá mandando lá no grupo da família ó, eu também acho, viu, acho que o safe tem que pegar mais a W e aí, aí começa, o couro come, isso aí chega lá em cima no outro grupo, manda print, olha o que que mandaram lá, ó, ah, não sei o que isso aí, meu amigo tá aí, né nesse grupo aí da família rola aquele print da da previsão do tempo no país que os meninos vão, né, e fala olha, vê se pode, né coloca moletom na mala do né, fala pro outro fala pro Serginho, não esquece de levar o casaco, hein, porque olha como é que tá pô, você mandou tudo, velho, não é? certeza, cara, isso aí é de prática, velho, o print com a previsão do tempo no local velho, no local 11 a 7, então aí, velho ó, que saudade que eu tava disso, velho e aí, velho